E a encenação da fundação da Vila de São Vicente, tradicional espetáculo teadral da cidade, no ano que vem vai ter uma novidade. Um dos principais símbolos, a caravela de Martim Afonso, será confeccionada com latinhas de alumínio. Olha que legal! A encenação da Vila de São Vicente conta com a participação de muitos moradores, mas desta vez será necessário contar com o apoio de toda uma cidade. Os organizadores tiveram uma ideia de fazer a caravela de Martim Afonso só com latas de alumínio. É uma peça de 6 metros de comprimento, de 4 metros de altura, que vai ter a parcela de cada aluno, de cada comerciante. Então é a primeira vez que a história de São Vicente vem com a parcela de todos, com tema ambiental também. Para construir a embarcação é preciso arrecadar mais de 5 mil latinhas. E desde o lançamento do desafio, o pessoal da ONG Ecomovie tem andado e muito pela cidade. Pessoal, posso contar com vocês com a arrecadação das latinhas? Sim! Conscientizando todo mundo, né? Tanto a família em festa agora de final de ano, para ajudar a arrecadar latinha, amigos e a escola inteira está fazendo parte dessa campanha. É um trabalho bem legal, né? Porque além de conscientizar todo mundo, ajuda na encenação, que é uma coisa muito importante para a gente aqui de São Vicente. Essa mobilização tem dado certo. Só nessa escola de São Vicente, mais de 700 latinhas foram arrecadadas. Mas só que precisa de muito mais para o projeto dar certo. Isso porque o projeto desenvolvido por este artista plástico passa por constantes adaptações. A cada dia que passa, a gente pensa em outra maneira de confeccionar. E a minha cabeça não para, né? Ela ferve. As latinhas não podem estar em comprimidas, amassadas ou tossidas. Ela tem que estar inteira, né? Porque nós vamos utilizar a parte espelhada de dentro e não com a parte da estampada do lado de fora. Um trabalho que pretende mobilizar muita gente, com a intenção de manter viva a história da primeira cidade do Brasil. Um povo é respeitado pela sua cultura, pela sua educação. Por isso que a gente está se envolvendo, envolvendo a população, para que resgate a autoestima e não deixe morrer a própria história. Isso é a vivência deles, porque eles vão passar para os filhos, para os netos, para os amigos. E aí é assim que eu acho que faz uma nação. É isso mesmo. Esse é o caminho para um mundo melhor. Você viu? Vai falar sobre a ecologia também. A gente cuidar do meio ambiente, material reciclável. E vale lembrar também que essa encenação de Martim Afonso, tradicional aqui na região, é o maior espetáculo, olha só, o maior espetáculo encenado em areia de praia do mundo. Do mundo, em nenhum outro lugar você vai encontrar igual. É encenado ali, apresentado na areia da praia. O público todo pode conferir todo ano a encenação de Martim, da chegada de Martim Afonso. Vila de São Vicente, a cidade de São Vicente, foi a primeira vila fundada no Brasil. A história do nosso país está afincada ali em São Vicente. No ano que vem, a encenação será apresentada de 21 a 25 de janeiro, na praia do Gonzaguinha, na cidade de São Vicente.